Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí! Jê Ruivo tá aí! Nós tava junto, tinha uma cota quando ela me surpreende, gostava tanto, estava quase até casando, mexendo ela no iPhone, tocava auto-mensagem, risada de debochada, vi ela desconfiada, mano, o que que tá rolando? Era chamada de vídeo, pô nome boy Luciano, certo? Tem pessoa que ama te ter, mas não te ama, ama fazer amor, já que esse é o lema, chuta o pau da barraca, meninas, cheguei, hoje é dia de prazer, surra de ousadia, surta! Senti o faro, calculou a rota, foi na minha bota, sabe que eu tô no labrisa, vou pegar todas, tô solteiro, menina! No WhatsApp ela acompanha nas atualizações recentes, vê que o bagulho andou, tá foda, alta patente, transcende o que é natural, me deixa na ponta do pé, dá uma quicada, animal, ai ai, tô passando mal, sem patifar e escuta aqui, ó, não se engana, é só uma transa, depois tu volta, lá pra quem tu ama, depois tu volta, lá pra quem tu ama, Senti o faro, calculou a rota, foi na minha bota, sabe que eu tô no labrisa, vou pegar todas, Tô solteiro, menina! Nós tava junto, tinha uma cota quando ela me surpreende, gostava tanto, estava quase até casando, mexendo ela no iPhone, tocava auto-messagem, risada de debochada, vi ela desconfiada, mano, o que que tá rolando, era chamada de vídeo, pô, nome boy Luciana! Certo, tem pessoa que ama te ter, mas não te ama, ama fazer amor, já que esse é o lema, chuta o pau da barraca, meninas, cheguei, hoje é dia de prazer, surra de ousadia, surta! Senti o faro, calculou a rota, foi na minha bota, sabe que eu tô no labrisa, vou pegar todas, Tô solteiro, menina! No WhatsApp ela acompanha nas atualizações recentes, vê que o bagulho andou, tá foda, alta patente, transcende o que é natural, me deixa na ponta do pé, dá uma quicada, animal, ai ai, tô passando mal! Senti o faro, calculou a rota, foi na minha bota, sabe que eu tô no labrisa, vou pegar todas, tô solteiro, menina! Senti o faro, calculou a rota, foi na minha bota, sabe que eu tô no labrisa, DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas! Senti o faro, calculou a rota, foi na minha bota, sabe que eu tô no labrisa, vou pegar todas,